Mais um belo lugar de Salvador que eu vou mostrar pra vocês. Olá, meus amados! Pra quem não me conhece, eu sou o Nautreno. Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador, pra essa linda plataforma que é o YouTube. Hoje a minha filmagem é aqui no Dique do Tororó, que fica aqui mesmo, em Salvador, Bahia. Pela manhã eu estava filmando o lado de lado do Dique, pela tarde eu estou filmando este lado aqui, tá certo? Vamos dar um passeio com o Nautreno? Vamos nessa! Todas as pessoas que virem a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui, porque está aqui, é lindo demais, tá certo? Eu tenho um projeto muito bom, que são os vídeos curtos, chamados Shorts, que eu coloco louvor. Mas como esses vídeos é abaixo de um minuto, aí o YouTube, ele não monetiza. Aí eu passei a fazer vídeos maiores, como este aqui, pra ver se eu consigo monetizar o meu canal, e continuar com o projeto, que são os vídeos curtos, chamados Shorts, que eu coloco louvor. Estes vídeos maiores, eu não posso colocar louvores, por causa dos direitos autorais, tá certo? Aí vai sem louvor. Mas se vocês puderem assistir o vídeo até o final, eu vou ficar muito agradecido, tá certo? Que eu vou poder monetizar o meu canal, e continuar com o projeto que são dos vídeos curtos. Vou encerrar o vídeo por aqui, pro vídeo não ficar muito longo, mas antes vou fazer um agradecimento aos lindos seguidores, que seguem o meu trabalho. Muito obrigado a vocês, tá certo? Que Deus abençoe a vocês, e também Deus abençoe que nos seguem também o meu trabalho, porque todos nós precisamos de bênçãos e todos nós precisamos de Deus. Não saia da plataforma não, que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno hoje ainda. Que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.